Nos nossos últimos vídeos para a segunda fase da OAB, eu te ensinei a estrutura de uma reclamação trabalhista, te mostrei como faz uma contestação, falamos também sobre as preliminares de mérito numa contestação e também sobre a reconvenção. Nesse vídeo de agora, eu vou te mostrar a estrutura de um recurso ordinário. Outra peça queridinha da FGV. Vem comigo! Já temos um vídeo aqui no canal ensinando você a identificar a peça. Basta-se fazer uma pergunta muito simples. Qual foi o último momento processual? É simples. Caso você não tenha assistido esse vídeo, está aqui em cima o card. Não deixe de assistir porque é muito importante. E aí, imagine que o enunciado diga que o reclamante já usou a reclamação trabalhista, que o reclamado contestou essa reclamação trabalhista e o juiz proferiu uma sentença. E parou aí. A sentença foi o último momento processual. Se a sentença foi o último momento processual e o que você quer é a reforma da sentença, qual é a peça prática profissional que você vai ter que desenvolver? Recurso ordinário. Existem duas hipóteses de cabimento do recurso ordinário de acordo com a CLT. Vem lá no artigo 895, olha só. Cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de oito dias. Inciso 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de oito dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Eu gravei um vídeo, tá aqui no canal, falando só sobre recurso ordinário. Tá na playlist de processo do trabalho para a OAB. Tá aqui em cima o card também, para você pegar um atalho. Caso você não tenha assistido, assista porque recurso ordinário é muito importante. Nesse vídeo aqui a gente vai falar só sobre a estrutura do recurso ordinário. Como você vai desenvolver um recurso ordinário na sua peça prática ou profissional. Então você percebeu que existem duas hipóteses de cabimento para o recurso ordinário. Um, a primeira e a mais comum é da sentença, da sentença no processo de trabalho, cabe IRO para o TRT. Mas existe a hipótese do inciso segundo do artigo 895 da CLT, que é no caso de decisões, no caso acordam os proferidos pelos tribunais regionais em ações de sua competência originária para o TST. Então pode ser sim que o TST julgue um recurso ordinário, desde que a competência originária seja do TRT. Por exemplo, é o que acontece no caso de uma ação recisória. A ação recisória que você ajuiza no tribunal, você não vai ajuizar uma ação recisória na vara do trabalho para desconstituir uma sentença que transitou em julgado. A maioria dos casos de mandado de segurança, você também vai ajuizar diretamente no TRT. E ações coletivas. Enfim, ações de competência originária do TRT, que você já vai distribuir direto para o TRT, não passa pelo primeiro juízo, quem julga é o TST. O recurso ordinário é composto por duas partes, a folha de rosto e a folha de razões. E é na folha de rosto aquela parte mais chatinha do recurso ordinário, que tem mais detalhes. O que você vai fazer na folha de rosto? A folha de rosto você vai endereçar para o juízo, a de quem? Aquele que proferiu a decisão. Por quê? Se você se lembra do recurso ordinário e assistiu ao vídeo sobre recurso ordinário, você sabe que é o juízo que proferiu a decisão quem vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso. Então, você direciona o seu recurso ordinário para o juiz que proferiu a decisão, por isso que o endereçamento da folha de rosto é para o juiz que proferiu a decisão. Ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Se todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, como custos, depósito recursal, tempestividade, todos aqueles pressupostos, que a gente também tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo para você. Se tiver todos os pressupostos preenchidos, o que o juiz vai fazer? Ele vai conhecer do seu recurso ordinário e vai intimar a parte contrária, vai abrir vista para a parte contrária, se manifestar, apresentar suas contrarrazões no prazo de oito dias ao recurso ordinário que você interpôs. Depois que a parte contrária apresentou as contrarrazões no prazo de oito dias, de acordo com o artigo 900 da CLT, o juiz vai remeter o seu processo lá para o TRT, para o juízo Wadkem, que vai fazer a análise do mérito. Primeiro ele faz o segundo juízo de admissibilidade e depois ele faz a análise do mérito. Então, o que você vai colocar na sua folha de rosto? Primeiro, o endereçamento para o juízo a qual, que proferiu a decisão. Você vai mostrar para esse juiz, ou para o juízo, dependendo, pode ser para o TRT, para o juízo que proferiu a decisão. Você vai mostrar para ele que todos os pressupostos de admissibilidade do seu recurso estão presentes. Você vai pedir a manifestação da parte contrária, para abrir vista para a parte contrária, apresentar suas contrarrazões ao recurso ordinário. E depois, a remessa dos autos ao tribunal, a de quem? Para que ele analise o mérito. Vai ficar mais ou menos assim a sua folha de rosto. Se você quiser adotar esse modelinho, pode ter certeza que ele vai te ajudar muito. Ao doutor juízo da vara do trabalho de... Nome do recorrente, já qualificado nos autos em epígrafe, em que litiga com nome do recorrido, também qualificado, vem a presença de vossa excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro nos artigos 895, inciso 1 da CLT, interpor recurso ordinário para o egrégio tribunal regional da região. Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam depósito recursal recolhido no valor de R cifrão, conforme guia em anexo. E custas processuais, recolhidas no valor de R cifrão, correspondente a 2% do valor da condenação, conforme guia em anexo. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, a intimação do recorrido para apresentar contra-razões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, conforme artigo 900 da CLT, e a posterior remessa ao egrégio tribunal regional do trabalho da região. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Tá aí a estrutura da nossa folha de rosto do recurso ordinário. Vocês perceberam que ela é pequena, mas ela é cheia de detalhes importantes. Perceberam que a gente fez a hipótese de R.O. da sentença, do artigo 895, inciso 1º da CLT, da sentença CAB-R.O. Por isso, a gente endereçou ao douto juízo da vara do trabalho D. Se a gente estivesse diante da hipótese do inciso 2º, além, obviamente, de você ser fundamentado no artigo 895, inciso 2º da CLT, como ficaria o endereçamento naquelas hipóteses de competência originária do TRT? Lembra que eu disse que o endereçamento da folha de rosto é para o juízo que proferiu a decisão? E nas ações de competência originária do TRT, qual foi o juízo que proferiu a decisão? O próprio TRT. Então, no endereçamento, você vai colocar ao EGREGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO da... Três pontinhos... REGIÃO. E sobre a região, se o enunciado disser qual é o estado em que tramita a ação, você vai lá no artigo 674 da CLT, se você não souber a região, e mesmo se você souber, eu aconselho você dar uma olhadinha, porque às vezes na hora da prova você confunde, coloca a região errada, isso tipo, tira a ponta. Então, coloca a região correta. E onde você vai achar a região? Lá no artigo 674 da CLT. Lá tem todas as regiões e os estados que pertencem a essa região. Então, se você viu lá, por exemplo, que é de Minas Gerais, você vai colocar para o EGREGIO TRIBUNAL DA TERCEIRA REGIÃO. Se você viu que é Rio de Janeiro, para o EGREGIO TRIBUNAL REGIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO. Se você viu que é de Curitiba, para o EGREGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA NONA REGIÃO. E aí você vai lá e coloca de acordo com a região. E alguns outros detalhes importantíssimos que você precisa estar com a sua atenção máxima aqui na hora de fazer a folha de rosto, que é para custas e depósito recursal. Primeiro você vai observar qual é a parte que você está recorrendo, para qual das partes você está advogando. Então, se você está na defesa dos interesses do reclamado, você vai fazer de uma forma. Se você está defendendo os interesses do reclamante, você vai fazer de outra forma. Se o enunciado disser que você foi procurado pelo reclamante, que teve a sua sentença julgada em procedente, ou alguns pedidos julgados em procedentes, e você, no interesse do reclamante, redige a peça prática profissional cabível, você é o advogado reclamante, você vai fazer depósito recursal? Não. Reclamante faz depósito recursal? Não. Nunca. Por quê? Porque o depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Se ele tem natureza de garantia do juízo, o reclamante não vai fazer depósito recursal. Se não houver condenação em pecúnia, também não há que se fazer nem reclamante, nem reclamar do depósito recursal. Mas dificilmente o seu RO não vai ter condenação em pecúnia, né? Não vai ser sua obrigação de fazer, provavelmente vai ter condenação em pecúnia sim. Então, você precisa estar atento é, Se for reclamante, reclamante não faz depósito recursal. E custas? Reclamante recolhe custas? Depende. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se o processo for julgado parcialmente procedente, o reclamante ganhou apenas alguns pedidos, ele não paga custas. Por quê? O reclamante só paga custas se a sua ação for julgada improcedente. Se ele perder tudo. Se ele elencou dez pedidos, perdeu nove e ganhou um, ele não paga custas. Agora, se ele perdeu todos, ele paga custas. Desde que ele não seja beneficiário da justiça gratuita. Se o reclamante teve a sua ação julgada improcedente, mas é beneficiário da justiça gratuita, também não recolhe custas. Se ele não for beneficiário da justiça gratuita e perdeu todos os pedidos, ele vai recolher 2%, só que aí é sobre o valor da causa, não sobre o valor da condenação, até porque não houve condenação. Então, no caso do reclamante, ficaria mais ou menos assim o depósito recursal e as custas que você deveria colocar na sua folha de rosto. Depósito recursal. Tendo em vista que o recorrente é o reclamante, não é exigido o depósito recursal. E custas processuais recolhidos no valor de R cifrão, correspondente a 2% do valor da causa, conforme guia em anexo. Além disso, você precisa ter muita atenção, mas é muita atenção, porque aí é pegadinha de segunda fase. Você tem que estar atento para saber se a parte recolhe depósito recursal, sendo reclamado, né? Eu já disse que reclamante não paga depósito recursal, mas e o reclamado? Não tem aqueles que recolhem a metade? Não tem aqueles que são dispensados do depósito recursal? E como você vai saber disso? Tem o artigo 899, parágrafo 9º e parágrafo 10º. Lá no artigo 899, parágrafo 9º e 10º, vai dizer quais são aquelas pessoas que são dispensadas de depósito recursal e aquelas que pagam pela metade. Temos vídeo aqui no canal também falando sobre preparo, ou seja, esmiuçando essa questão de depósito recursal e custas. O card eu vou deixar aqui em cima para você. Resumindo, por exemplo, se o enunciado disser que o reclamado é um empregador doméstico, é uma microempresa, microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, eles recolhem depósito recursal pela metade. Então, se a condenação for de 10 mil, eles vão recolher quanto? 5 mil reais. Eles recolhem pela metade. Isso você tem que colocar onde? Na sua folha de rosto. Quando você abre o tópico lá do depósito recursal, você vai dizer que, tendo em vista ser empregada doméstica, empregadora doméstica, recolhe o depósito recursal no valor de tantos correspondente a 50% da condenação. E tem aqueles também que são dispensados, a massa falida, a fazenda pública, entre outros. Eles são dispensados do depósito recursal. Então, muita atenção. Primeiro, para saber se você está defendendo o reclamante ou o reclamado. E sendo reclamado, se eles são responsáveis por depósito recursal, se o enunciado não falar nada, apenas uma sociedade empresária, eles devem recolher o depósito recursal na sua integralidade. Lembrando sempre que tem o limite do teto estabelecido pelo TST, que hoje está em 10.059 reais e 15 centavos, mas que em agosto já vai mudar, vai para quase 11 mil reais. Se a condenação foi de 20 mil reais, eles depositam o teto. Se a condenação foi inferior ao teto, eles depositam o total da condenação. Então, muita atenção para esse detalhezinho, que é o que pega aqui na folha de rosto. O mais importante é você saber se recolhe ou não o depósito recursal e mandar direitinho. Dizer tudo o que o juiz que vai receber os recursos vai ter que fazer. Primeiro, receber o recurso. Abre vista para a parte contrária, se manifestar, apresentar as suas contrarrazões ao recurso ordinário no prazo de oito dias. Citar o artigo 900 da CLT e depois remeter o processo para o juízo adquém, ou seja, para o egrégio TRT. Se a gente estiver na primeira hipótese de cabimento do RO, ou se a gente estiver no inciso 2, naquelas hipóteses de competência originária, remeter para o colendo TST. Terminada a folha de rosto, você parte para a folha de razões. E a folha de razões no recurso ordinário é a parte mais simples. Você vai ver comigo que lembra muito a estrutura de uma contestação. Só que na folha de razões no recurso ordinário, você vai rebater o quê? Os argumentos? Não. Você vai atacar a sentença. Claro que importa o que o reclamante falou, o reclamado falou, mas você vai atacar a sentença na folha de razões. Eu vou te mostrar primeiro como é a estrutura da folha de razões e depois a gente vai item por item dessa folha de razões, olha só. Primeiro vem o endereçamento, depois a preliminar de mérito, prejudicial de mérito, o mérito, requerimentos finais e a finalização da peça. Parecidíssimo com contestação, né? Bom, e você começa por onde na sua folha de razões? Começa pelo endereçamento. E você vai endereçar para quem? Na hipótese do inciso 1º do artigo 895, que é da sentença, você vai endereçar para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região, do seu caso concreto. Olha só. Ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da, três pontinhos, região, razões do recurso ordinário. A respeitável sentença não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma. Essa foi a hipótese do artigo 895, inciso 1º da CLT. Da sentença, cabe a Rió, você direcionou seu recurso ordinário à folha de rosto para o juiz e à folha de razões para o TRT. Mas e se a gente estivesse diante daquelas ações de competência originária do TRT, do artigo 895, inciso 2º da CLT, você direcionaria sua folha de razões ao colendo Tribunal Superior do Trabalho. E aí você diria, o respeitável acordo não merece ser mantido, razão pela qual requer a sua reforma. E aí, feito o endereçamento, você vai para onde? Para as preliminares de mérito. E as preliminares de mérito no recurso ordinário, elas têm a ver com o quê? Com nulidades processuais, com vícios do processo. E aí, se você está diante de uma nulidade da sentença, por exemplo, você vai pedir o quê? Na sua preliminar de mérito. A nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo, o ACO. Porque se você anulou a sentença, você não vai querer recorrer de uma sentença nula. É que o fato é tão grave a ponto de anular, de tornar a sentença nula, esse vício processual. Então, você não requer a reforma da sentença, você vai requerer o retorno dos autos ao juízo, o ACO, aquele que proferiu a decisão, para que ele sane aquele vício e profira depois uma nova sentença. Imagina que o enunciado diga que o juiz indeferiu a oitiva da única testemunha do reclamante. O reclamante só tinha uma testemunha para comprovar que ele fazia horas extras. Mas chegou na audiência e o juiz indeferiu, porque o reclamado contraditou a testemunha, alegando que essa testemunha também já ajuizou uma reclamação trabalhista em face da mesma empresa, em razão disso ela seria suspeita. E o juiz concorda com essa contradita, indefere essa contradita sobre os protestos do reclamante e não é ouvida a testemunha e era a única prova que o reclamante tinha para comprovar as horas extras. Percebeu que tem um problema no processo? Perceberam o cerceamento do direito de defesa do reclamante e ele não pôde comprovar as suas alegações por um indeferimento do juiz na oitiva de uma testemunha. E o simples fato de uma testemunha ter um processo ajuizado em face do mesmo empregador a torna suspeita? Não. A gente tem uma súmula, a súmula 357 do TST, dizendo exatamente o contrário, que não torna suspeita a testemunha o fato dela simplesmente ter litigado ou estar litigando contra o mesmo empregador. Ou seja, houve um vício do processo. Essa sentença deve ser anulada. E o que o reclamante, você recorrente nesse caso, vai pedir? A anulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo, a cor, para ter uma nova instrução nessa instrução ou via testemunha e aí sim o juiz vai poder proferir a sentença com o direito de defesa de ambas as partes. Ficaria mais ou menos assim nesse exemplo que eu dei essa preliminar de mérito. Olha só. Preliminar cerceamento de defesa. O juiz indeferiu a oitiva da única testemunha do reclamante ao argumento de estar litigando contra o reclamado, cerceando seu direito de defesa. Esse é o fato. Nos termos da súmula 357 do TST, o simples fato de litigar contra o mesmo empregador não torna a testemunha suspeita. Assim, o indeferimento da oitiva da testemunha implica o cerceamento de defesa, o que viola o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Esse é o fundamento. E aí você faz o pedido. Que é o quê? Diante do exposto, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo, a cor, para que seja reaberta a instrução processual e ouvida a testemunha do recorrente. Esse é o pedido. E sucessivamente, requer a análise do mérito. Feita a preliminar de mérito, você passa para a prejudicial de mérito. E sobre o que que versa prejudicial de mérito aqui no recurso ordinário? Prescrição e decadência. As mesmíssimas coisas lá da contestação, prescrição e decadência. Mas aqui no recurso ordinário tem uma diferença. Tanto o reclamante quanto o reclamado podem arguir a prescrição. em prejudicial de mérito no recurso ordinário. E aí você deve estar pensando, mas Marina, o reclamante vai arguir a prescrição do direito dele? Não, gente. A não ser que ele... Não, não vai. O reclamante não vai arguir a prescrição do seu próprio direito. Mas, como que ele pode arguir a prescrição, então, em sede de recurso ordinário? De uma, quando o juiz acolhe a prescrição arguida na contestação, ele vai pedir a reforma daquela prescrição que o juiz acolheu mal. Imagine que o reclamado diga que, na sua contestação, arguiu a prescrição bienal, dizendo que o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista mais de dois anos do término do contrato de trabalho. E o juiz acolhe. Mas, na verdade, o reclamante prova que ele ajuizou a sua reclamação trabalhista em menos de um ano, ou que ele ajuizou a ação, houve a interrupção do prazo, qualquer motivo em que comprove que o juiz acolheu mal aquela prescrição alegada pelo reclamado. Então, ele vai pedir a reforma da sentença que acolheu a prescrição. Ele está pedindo a reforma. Ele não está pedindo a prescrição do seu próprio direito. Já o reclamado, ele pode arguir tanto a reforma da sentença, e aí, assim, ele vai pedir a reforma da sentença que não acolheu a prescrição aventada por ele na contestação. Imagine que ele tenha fundamentado que ou ocorreu uma prescrição bienal, porque o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista mais de dois anos após o término do contrato de trabalho, e o juiz não tenha acolhido essa prescrição, tenha falado que não transcorreu o prazo, e no recurso ordinário ele vai pedir a reforma da sentença que não acolheu a prescrição aventada na contestação. Mas muita atenção para um detalhe. O reclamante só vai alegar a prescrição que a sentença acolheu. O reclamante, ele pode tanto recorrer de uma prescrição que o juiz não acolheu na sentença, quanto ele pode arguir pela primeira vez a prescrição em sede de recurso ordinário. Imagine que o advogado que tenha feito a contestação com o meu mosca e não arguiu a prescrição. E aí, outro advogado foi fazer o recurso ordinário depois que foi proferida a sentença, e ele viu, gente, esse advogado com o meu mosca, está prescrito esses direitos do reclamante, ouve a prescrição bienal aqui, e argui pela primeira vez. Então, o reclamado pode sim alegar pela primeira vez a prescrição em sede de recurso ordinário. Isso é autorizado pela própria súmula 153 do TST, que estabelece que a prescrição pode ser alegada pela primeira vez nas instâncias ordinárias. E como o próprio nome diz, o recurso ordinário está na instância ordinária. Bom, dito isso, você precisa estar atento para essa questão, porque isso vai determinar como será o seu pedido. Percebam que, se a parte está alegando, já houve a alegação de prescrição, houve a manifestação na sentença, seja acolhendo a prescrição, seja rejeitando a prescrição, o seu pedido na prejudicial de mérito vai ser de reforma da sentença. Agora, se tiver o reclamado alegando pela primeira vez em sede de recurso ordinário a prescrição, percebam que você não vai poder pedir a reforma da sentença, porque a sentença nem se manifestou sobre a prescrição. O seu pedido vai ser de extinção do processo com resolução do mérito, da mesma forma que lá na contestação. Olha só um exemplo de prejudicial de mérito no caso que o juiz acolheu mal a prescrição bienal. Olha só. Prejudicial de mérito, prescrição bienal. O juiz acolheu a prescrição bienal arguida pelo recorrido, embora a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada apenas um ano após o término do contrato de trabalho. Trouxe o fato. A sentença não merece ser mantida, uma vez que o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e o artigo 11 da CLT estabelecem que a ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho prescrevem em dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Assim, como o recorrente ajuizou a ação um ano após o término do contrato de trabalho, não ocorreu a prescrição bienal. Diante do exposto, requer o que aqui? A reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição bienal e sucessivamente requer a análise do mérito. Se fosse o reclamado que tivesse pedindo pela primeira vez a prescrição, o seu pedido aqui seria de extinção do processo com resolução do mérito. Bom, falamos do endereçamento, falamos da preliminar, falamos da prejudicial de mérito, agora finalmente a gente chegou no mérito do recurso ordinário. No mérito você vai trazer as teses. Lembre que no mérito do recurso ordinário você ataca a sentença. E você vai recorrer de quê? De todos os pontos que foi desfavorável à parte que você está representando. E aí você vai fazer um tópico para cada pedido. Em cada pedido, abrindo três parágrafos. Fato, fundamento e pedido. Assim fica simples. Imagine, por exemplo, que o enunciado diga que o fulaninho trabalhava dez horas por dia. A jornada dele era de dez horas durante todo o contrato de trabalho de segunda a sábado. E o juiz condenou a empresa a pagar essas duas horas extras por dia durante todo o contrato de trabalho. Mas o fulaninho era teletrabalhador e não possuía controle de jornada. Você já sabe que vai ter que recorrer desse pedido, né? Você sendo representante da empresa. Como ficaria o mérito nesse caso? Olha só. Mérito, horas extras. O juiz acójugou procedente o pedido de horas extras do reclamante. Ocorre que o recorrido era teletrabalhador sem controle de jornada. Fato, a sentença não merece ser mantida, uma vez que, como teletrabalhador, o recorrido está excluído do capítulo da duração da jornada, razão pela qual não faz jus as horas extras deferidas. Esse é o fundamento. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de horas extras. Aqui também é bem parecido com a contestação, o finalzinho, né? O mérito é muito semelhante. Você vai trazer o fato, só que aí, o fato, você está atacando a sentença e não a reclamação trabalhista. Você traz o que o juiz condenou, no caso do... Se você estiver defendendo os interesses do reclamado, traz o que o juiz condenou. Se você estiver defendendo os interesses do reclamante, você vai, nos fatos, dizer o que o juiz jogou em procedente. Nos fundamentos, você vai rebater, dizer por que o juiz julgou mal e por que essa sentença merece ser reformada. E no pedido, você pedir simplesmente a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido que você está recorrendo. Você faz, abre um tópico para cada pedido que está recorrendo. Depois que fez o mérito, você vai fazer os seus requerimentos finais. E o que você quer aqui nos requerimentos finais de um recurso ordinário? Primeiro, você quer o conhecimento do recurso. Depois, o acolhimento das preliminares e das prejudiciais de mérito. E no mérito, você vai querer o provimento do recurso para a reforma da sentença. Então, guardem essas palavras. Conhecimento do recurso, para ele ver que todos os pressupostos estão presentes e ele vai conhecer do recurso. Depois que ele conheceu do recurso, ele vai analisar a preliminar e as prejudiciais de mérito. Preliminar e prejudicial, você requer o acolhimento. E no mérito, você quer o quê? O provimento. Provimento é ele julgar procedente o seu recurso. Então, você quer o provimento do seu recurso para reformar a sentença. Fica mais ou menos assim. Requerimentos finais. Ante o exposto, requer o conhecimento do recurso, o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença e o retorno dos autos para o juiz ou a cor. Sucessivamente, o acolhimento da prejudicial de mérito para... E aí você diz se é para reformar a sentença ou para extinguir o processo com resolução do mérito. E sucessivamente, no mérito, requer o seu provimento para fins de reforma da sentença. Pronto. Depois dos requerimentos finais, vem aquela parte que todo mundo adora. A finalização da peça. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Simples, né? O recurso ordinário, ele não é complicado. Ele é chatinho de fazer a folha de rosto. A folha de razões é bem parecida com a contestação. E o recurso ordinário costuma ficar um pouco grande. Então, não salte linhas à toa. Pode fazer exatamente uma linha embaixo da outra. Da folha de razões para a folha de rosto. Não precisa... Da folha de rosto para a folha de razões. Não precisa saltar a linha. Vai escrevendo direto. Cuidado para não deixar de falar de nada. E é simples. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você vai fazer a segunda fase em OAB, esse canal é para você. Para quem não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E perceba que temos uma playlist sobre direito do trabalho, uma de processo do trabalho, uma só de segunda fase. Ainda tem uma só de dicas para a OAB. Separado sempre por temas, por assuntos, para facilitar você, nos seus estudos, a achar o tema que você está com maior dúvida. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!